E aí galera, que tops à vista do quarto. Hoje abriu um solzão, ó. Ó, marzão, style. Tem um calçadão cheio de loja, restaurantes. Ó que da hora. A gente tá dando uma descansada aí. Acabei de fazer aqui um bifinho. O Felipe fez um franguinho, a batata dele aqui, ó. Só no esquema deixando a batata no pão aqui. É, já tá deixando, porque a gente vai agora no mercado, a gente já vai preparar a nossa próxima refeição. Andar com as comidas. Isso, essa é a ideia aqui, ó, marmitinha, ó. Essa aqui é a minha de carne, e a do Felipe já tá ali de frango, ó. Essa aqui é dele. Aí, ó. Do carbo, pôr o carbo aí. É, aí ele vai pôr carbo e eu não. Eu ponho as castanhazinhas, ó. Vem assim nessa embalagem, se liga. Aqui está aí. Ele ainda tá segurando aí no zero carbo, já tem uns três dias direto, né? É. Desde que a gente começou a viajar, mas é pra que ele tenha um contraste no final bem bacana aí. Isso aí. Pra chegar chegando no bagulho. Com que, mano? Foda os gringos. Foda os gringos. Foda os gringos. Nada nem é bom. É, danada. Fuck you, fuck you now. Né? Aí, galera. Acabamos de sair do Walmart, fazer umas comprinhas, dietinha no esquema. Quieta, treino, foco, descanso. E é isso que a gente faz aqui na gringa, mano. Esse é o nosso trabalho aqui. Esse é o nosso trabalho. E é, porque assim, pra competir o negócio tem que ser assim mesmo. Nessa pegada tá indo bem pra caramba. Tô super feliz. E vamos continuar o foco aí, que ainda tem mais dois dias de trabalho. É nóis. Meu franguinho com a batata. Você é louco. Monster zero aí, zero ultra. Tudo pra finalização e um pré-treino top. Top demais. Zero açúcar, zero caloria, zero tudo. Zero tudo. Porra nenhuma. É nóis. Vamos que vamos, magas, vamos comer. O único cargo do Renan hoje aqui, ó. Esse é esse. 60 graminhas, só pra dar um grau no treino. Suave. E amanhã começa a mudança. A mudança do negócio. Vamos que vamos. É nóis. Aí, estamos chegando. Essa é a academia aqui, ó. O que está aqui? Ruazinha aqui do hotel. Deserta. Deserta. Nossa, filhaca. Alguém tá me ouvindo aí? Fiz de puta carvada. Fitness Atlético. Quem? Ah! Meu amor! Começando o treino de hoje. Se terem aqui uma raça. Fazer uns 10 minutinhos, 12 aí. E aí, galera do canal? Tá criticando, beleza? Tamo aqui, parecendo dois tiozinhos hoje. Com aquecimento de chão, basiquinho, certo? 8 graus. Viu pra caralho? Mas tamo aí na pegada. Bora pro objetivo. Começar a entrar o carro que tira a água. Isso aí. Tem que ter densidade nesse shape aí. Tá ligado? Vamos que vamos. É nóis. Peito e ombro. Esmagar. Tem aquele elevador ali pro segundo andar. Esmagar. E aquele elevador ali? Aí, galera. Começando o treino. Soltando aqui, ó. Peitoral. Esmagando. Hoje vai em treino. Tamo no gás aqui. E é legal, porque eu achei que nessa fase eu estaria muito cansado, muito debilitado. Mas não, tô me sentindo muito bem. Então isso é bom. Boa. Boa. Isso, ó. Faz essa parte de cima aí. Parte de contração superior aí. Aproveita bem a borta. Isso, ó. Boa. Menin aí realizando o supino articulado na máquina da Cybex. Boa pro caramba. A vantagem é que as forças são divididas. E o pump é máximo, ó. Sem problema de travão. Travou a máquina segura. Top. Boa. Vamos. Boa. Superior, peitoral superior. Vamos. Boa. Boa. Bora, Renan. Vamos, minha irmã. Vai, vai mais. Bora, me embora. Fibra, 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 fibra. Fibra, fibra. Aqui, nós construímos músculo. Fibra, pô. Vamos. Fibra, Renan. Vamos. Bora, moleque. Bora, moleque. Só mais você, mano. Mais uma. Só mais você, mano. Boa, cacete. E aí, garoto. Vamos, Fê. Vamos. Ó a caixa. Cê é louco. Vamos. Boa. 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 Bora, men. Vamos. Bora. Vem. Isso. Que na frente. Que na frente pra esmagar esse peito. Vem, vem, vem com ela. Vem. Isso. Miolo. Miolo de peitoral. É agora. Isso. Chama. Chama que vem. Boa. Leve demais. Leve demais. Bora. Isso. Pump. Bora. Bora. Quem é campeão? Quem é campeão, porra? Quem é campeão, porra? Vamos, Renan. Quem é campeão, Renan? Vamos. Isso. Boa, garoto. Boa. Vambora. Mais um pra ombro aqui, ó. Cêsola bem, velho. Da hora. Bora. Aí sim. Boa. Vamos. Aí. Esse desenvolvimento aqui, ó, muito top. Dizona muito bem a articulação do ombro. Foto top. Dando continuidade ao trabalho de peitoral e ombro frontal aí do Renan. Olha aí o que fazer, ó. Fiu, até falha, tchau. Bora, carinha, trinca. Vixi. O que tá acontecendo aqui do meu lado, caralho? Não sei, mano. Eita, mano, loucão. Vamos, mano, vamos dar uma porrada nesses caras. Os caras fodem do meu treino. Olha, mano, pelo amor de Deus. Coitado. Ah, mano, que foda. Foda de formação, não é possível. Não tem professor nessa porra, você viu que professor na sala? Não tem. Bora, men, bora. Bora. Vamos, vamos. Boa. Fibrando, fibrando. Fibrando, monstro. Vamos. Vamos. Boa, garota. Continuando a esmagar o ombro aí, ó. Ombro saindo. Frontalzinho. Já emenda aí, ó. Vixe, bagulho e pega. Vamos. Vai. Vai, sim, vamos. Boa. Bora, men, vamos. Vai, sim, mas o sul. Vixe, vai. Bora. Bora, men, só isso aí, vamos. Vamos. Boa. Bora, men. Isso. Bora, bora. Sobrando. Bora. Boa, garota. Fibrado, pô. Posteriorzinho agora. Fibrar tudo. Top. Bora. Isso, sim. Namoradinha ali atrás, tá tudo te olhando. Vamos. Vamos, bora. Isso. Isso. Bora. Boa, garoto. Vixe. Fibrado demais. Fibrado demais. Bora, men. Posterior. Vamos. Isso aqui, é isso aqui, ó. Vem. Vem. Chama, chama ele, chama. Isso. Isso. Bora, bora. 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 Pôs pro vídeo, pôs pro vídeo. Boa, garoto.